Se me engano, noite passou, fazendo amor, nessa loucura me perguna tua senhora Noite passou, fazendo amor, nessa loucura me perguna tua senhora Noite passou, fazendo amor, nessa loucura me perguna tua senhora Noite passou, fazendo amor, nessa loucura me perguna tua senhora Noite passou, fazendo amor, nessa loucura me perguna tua senhora Noite passou, fazendo amor, nessa loucura me perguna tua senhora Noite passou, fazendo amor, nessa loucura me perguna tua senhora Noite passou, fazendo amor, nessa loucura me perguna tua senhora Noite passou, fazendo amor, nessa loucura me perguna tua senhora Noite deu amor, nessa loucura me perguna tua senhora Noite passou, fazendo amor, nessa loucura me perguna tua senhora Noite passou, fazendo amor Nessa loucura me termine com assim por amor Nessa loucura me termine com assim por favor